O Paulo celebrou no último dia 8 de maio o dia de recordação dos heróis e mártires da segunda guerra mundial. Data que consta do calendário oficial do município de São Paulo, cuja lei é de autoria do vereador Nelson Guimarães Proença. No evento, fizeram uso da palavra, entre outros, o vereador Brasil Vita, o vereador Nelson Proença e a presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Vera Bobrov. A Câmara Municipal de São Paulo realizou uma cerimônia em homenagem aos heróis e mártires da segunda guerra mundial. O dia da recordação faz parte do calendário oficial do município de São Paulo. O dia da recordação, de autoria do vereador Nelson Proença, reuniu dezenas de autoridades e civis no Salão Nobre da Câmara Municipal. A sessão solene teve início com a execução do hino nacional pela banda do Comando Militar do Sudeste. Em seguida, o autor da lei explicou o porquê de sua criação. E o dia da recordação foi instituído para que São Paulo possa relembrar os fatos ocorridos e assumir novamente o compromisso de lutar para que aquilo nunca mais se repita. Além da homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram nos campos de batalha e aos náufragos da marinha mercante que foi atacada pelos países do eixo, o dia da recordação também lembra os milhares de judeus, negros, ciganos, pacifistas e tantas outras vítimas do holocausto. A cerimônia continuou com o discurso do general Rubens Restel, que falou sobre a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. O coral da Vizzo também participou da sessão solene. Representantes da comunidade judaica, colaboradores do dia da recordação, deixaram sua mensagem. O poema O Gueto Luta, do sobrevivente do holocausto Ben Abraham, foi recitado com muita emoção. Esse dia da recordação, da memória, da tragédia que foi o holocausto tem que ser um alerta, não só para os judeus, mas para todas as pessoas de bem, para todas as pessoas amantes da liberdade, para que jamais um fato dessa natureza se torne a repetir. Estou muito satisfeito, muito realizado, sabendo que a lembrança do holocausto nunca seja esquecida. Um povo que esquece a sua história está da antemão condenado à sua extinção. O dia da recordação deste ano trouxe uma novidade. Um concurso de redação realizado entre mais de 40 mil alunos da oitava série da rede municipal, que escreveram sobre o tema Heróis e Mártires da Segunda Guerra Mundial, o papel da FEB e a tragédia do holocausto. Eu espero que nunca nenhuma pessoa cometa o que o Hitler, as outras pessoas fizeram, porque eu acho que é uma coisa que nunca se deve fazer mesmo. É uma coisa muito importante saber que a gente não vive no passado, não vive do passado, mas para estar comprometido com o futuro é preciso conhecer o passado e lembrar tudo aquilo que nunca mais deve se repetir e que não tem nada a ver com uma humanidade pensante, com uma humanidade que possa estar comprometida com a justiça, com os direitos humanos e com tudo aquilo que a humanidade construiu de puro, de grande e que deve preservar para o futuro. O que se passou há 40 e tantos anos atrás deve ser relembrado diariamente porque, na verdade, o perigo continua latente no Brasil e fora do Brasil. Que a juventude compreenda e seja ganha para a defesa da democracia, para a defesa da liberdade contra qualquer forma de discriminação racial. É importantíssimo para nós este concurso, porque através deste concurso nós temos a oportunidade de conscientizar mais de 150 mil pessoas sobre o holocausto. Por que 150 mil pessoas? 40 mil alunos participaram no concurso da toda a rede municipal de São Paulo. E envolvendo seus familiares, envolvendo seus amigos, podemos contar com centenas de milhares de pessoas. Portanto, é importantíssimo este dia de hoje. Para homenagear nossos irmãs e irmãs vítimas da batalha em Ásia fascista que assolou a nova civilizada nos anos 30 e 40, assim como para prestar homenagem a nossos heróis brasileiros que marcharam para a Itália na defesa dos princípios básicos da democracia. Sr. Presidente, autoridades, serviços militares e entusiásticas aqui presentes. Estou muito agradecido aos meus amigos, Nelson e Vida, pela possibilidade de transmitir os trágicos acontecimentos que eram não somente contra o povo judeu, mas contra toda a humanidade, em nome da pureza da raça ariana, em nome da insana teoria de Hitler que custou a vida de mais de 40 milhões de pessoas e que também deixou seu próprio país destruído em ruínas com 20 milhões de mortos, inválidos, órfãos e viúvas. Hoje em dia é muito importante estas lembranças. Hoje em dia, quando se ouve do surgimento do neonazismo, também aqui, inclusive em Brasil, nós precisamos sempre ser alerta. Precisamos. Não podemos esquecer e devemos lembrar que, ainda quando iniciou a sua carreira política, ele não tinha à disposição mais que 150 vagabundos e desonteiros. Entretanto, o que aconteceu, dez anos depois, e depois e depois, o mundo já presenciou. Portanto, estes grupos, aqui no Brasil também, apesar de insignificantes, me preocupo, eles são insignificantes quando não há um líder, um fírer, que pode demorar décadas até surge, e pode não surgir nunca, como também de uma hora para a outra pode surgir. Portanto, é importante conscientizar, conscientizar principalmente as novas gerações sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que passou, para prevenir e não permitir que o mesmo aconteça contra quem quer que seja, em nome da sua raça, da sua cor, ou da sua religião. Esta grande nação, porque aqui só foi explorado no mundo inteiro, em grande parte ainda não foi descoberto aqui, com seu clima favorável, que o Brasil pode se tornar um celeiro do mundo. Sejam bons brasileiros, sejam bons cidadãos, e lutem, lutem para que a democracia, a democracia sempre seja, e para que o Brasil nunca experimenta as suas experiências conhecidas tanto na Europa. Obrigado.